O meu pião O meu pião é peito e goiabeira Ele só roda com ponteira na palma da minha mão Roda a morena no meio desse salão Requebrando o corpo todo no rompe espião O meu pião ele só roda com ponteira A ponteirinha, a esteirinha pelo chão O meu pião ele só roda com ponteira A ponteirinha, a esteirinha pelo chão Roda o corpo, mulher, das na mão, das na mão Meu pião Das na mão, das na mão, das na mão Meu pião Das na mão, das na mão, das na mão O meu pião é peito e goiabeira Ele só roda com ponteira na palma da minha mão Roda a morena no meio desse salão Requebrando o corpo todo no rompe espião Oh, 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 oh Oh Oh, oh, oh As na mão, das na mão, das na mão Meu pião Das na mão, das na mão Meu pião Das na mão, das na mão Das na mão, das na mão Ó, meu pião Esse pião é peito e goiabeira É peito e goiabeira ou de guaiaba É de pitomeira, meu pião Piãozinha que é bota É lá do Ceará, se é porque a curada tem que quebra um bandido Dança na mão, dança na mão, dança na mão, dança na mão, dança na mão O meu pião